Fala galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, tá? Resolvi gravar esse vídeo, eu não ia gravar nada, mas é que ficou muito bacana uma coisa galera A gente tá fazendo uma viagem lá de Mojir das Cruzes, a gente saiu hoje na hora do almoço mais ou menos, tá? A gente tá indo no sentido sul de Minas, uma cidade chamada Muzambinho, a gente já chegou aqui no sul de Minas, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó, eu quero filmar isso galera, ó A gente rodou 231km por enquanto, tá? Até o momento foi 231km e pode ver que o tanque galera, tá quase cheio ainda, ó Então, mas isso daí que acontece galera, deixa eu explicar aí pra quem não tá a par dos vídeos anteriores desse carro, tá? Esse carro já tinha feito a média de consumo na cidade, a média de consumo do diesel tá na cidade com ele Agora eu resolvi fazer a média de consumo pegando estrada, tá? Estrada e um pouquinho de cidade quando eu chegar lá, tal Andei lá em Mojir, né? Pra vir até as rodovias, tal E o que que tem de diferente nessa Sorento? É uma 2.5 turbo diesel, tá? CRDI O de diferente, o diferencial nela é o que? É um filtro esportivo da KN, inbox que eu coloquei, tá? Depois que eu coloquei esse filtro, eu também mandei fazer limpeza e ajuste dos bicos injetores dela, tá? Foi limpo, foi trocado reparo, feito os ajustes e tudo, tá? E a bomba injetora também foi feita, revisão, tá com uma bomba injetora nova nela, tá? E aí o resultado galera, fiquei muito satisfeito, tá? Tô andando na moralzinha, lógico, vindo até uma faixa de no máximo 110, tá? É a estradinha, tô vindo por dentro, com a família passeando, então é 80 O máximo que eu dei aí é 120, tá galera? Mas pode ver que o tanque tá quase cheio com 234 km aí rodado Foi um resultado muito positivo, então Chegando lá, vou fazer a média de consumo pra vocês mais ou menos, tá? Eu acho que, na verdade, vou ter que abastecer, né? Quando o tanque já estiver na reserva abastecer Vou filmar novamente, fazer a média e vou colocar aí pra vocês, tá? Então vai ser a continuação do vídeo Beleza galera? E é isso aí, não se esquece de curtir o vídeo Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal pra dar uma força, beleza galera? Compartilha aí nas suas redes sociais também, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom galera? No seu Facebook, no seu Instagram, pra dar uma força aí pra gente conseguir mais inscritos Pra conseguir tá crescendo, né? O canal Pra tá cada vez com mais vídeos Eu tô com uma ideia aí legal de pegar um carrinho barato Tipo um golzinho quadrado, um chevetinho Qualquer carrinho aí mais ou menos baratinho assim Pra tá fuçando dele, galera Pra vocês Só que pra isso eu preciso que dê certo esse canal do YouTube também Pra mim poder investir, né? Vou investir em questão de filmadora Pra ficar uns vídeos melhores aí pra vocês também Tá? Mas aí de acordo com o resultado que for dando Beleza? Então daqui a pouco eu vou dar a continuação desse vídeo Aí vai ter mais coisa Aí vai ter a média de consumo, beleza? Dando continuidade aí galera Ao vídeo, né? Olha aqui, ó Rodei 365 quilômetros de Moji até Muzambinho Aí fiquei rodando na cidade, ó Já tô rodando quase 600 quilômetros Aí 584 quilômetros E ainda não chegou nem em um quarto ali o combustível, tá? Agora eu vou tá completando enxergar o tanque aí Pra ver quanto que vai entrar Pra fazer o cálculo pra vocês Pra ver quanto que tá gastando agora com filtro esportivo Com bloqueio da EGR já também feito, tá bom? E a limpeza do bico que foi feito A regulagem da bomba tá tudo zerado agora O sistema de alimentação de combustível E vamos ver se deu muita diferença, hein galera? Beleza? Tô esperando aqui que tá cheio o posto Pra poder abastecer Tô aqui em Guaxupé agora Abastecer pra voltar pra Moji O Jack rompando Mostra aí com a gente que esse barulho estranho aí O Jack rompando Não sei o que é isso Como ela é muito importante, pode ser willigar o teu dano Vou as machej deadly Aqui é o filme de minha carreira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí